Música Representante Banco Desenvolvimento Asiático Timor-Leste, Sunil Mitra Hateten, atribuição medalha para o seu estado de Zeramuzor Tane, a nesse agradecimento Ida para o Serviço NB, mas durante o Banco Desenvolvimento Asiático Halo, foi de apoio ao ONU para o Desenvolvimento Timor-Leste-Nian e Rússia RUEN. eu vou ser em muitos dias, e o novo Sesc liderazio Stefania vai ter o tempo. É uma sensação mexente, uma sensação de com nada e desagимbo, mais eu tenho certeza que terá muito mais progresso contra a continuamente os dias nessatias. Então, com isso, eu agradeço ao Presidente e também ao povo do Timor-Leste por esta honra. E eu recebo, por favor da minha companhia, a organização Asian Development Bank. Obrigado. E eu recebo, por favor da minha companhia, a organização Asian Development Bank.